E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje vim trazer para vocês uma ferramenta muito bacana, principalmente para quem é youtuber e está querendo criar uma intro nova. Basicamente, esse é um editor de vídeo para você criar a sua intro. O legal é que ele fornece diversos templates, diversos layouts prontos para você utilizar. Você pode utilizar aqui o vídeo através do Chrome Store, da loja do Google Chrome, ou você vai direto no site. Eu vou deixar o link que vai direto para o site. Está aí na descrição. E aqui você tem diversas opções. Aqui tem as categorias que você pode escolher. Aqui tem para você criar um vídeo a partir do zero, uma intro, uma vinheta a partir do zero. E aqui tem alguns layouts, alguns templates prontos para você editar e depois exportar e usar no seu vídeo. São diversos. Alguns são pagos, mas a maioria é grátis. Então, por exemplo, eu vou escolher esse daqui que eu estava vendo antes. Cadê agora? Esse daqui, Desktop, App e Tutorial. Aqui tem o Preview. Eu posso dar um play aqui para ver como é que é o template. Então, é esse daqui. Aparece o logo, depois aparece uma barrinha carregando, depois aparece alguns textos. Muito profissional mesmo, muito top. O legal é que você não precisa ter nenhum programa instalado no seu PC. É totalmente online. No caso desse template aqui, é grátis também. Então, você vem aqui e clica em editar. Daí, ele vai abrir aqui o editor online para você fazer as notificações que você quiser. Então, está aí. Aqui tem a timeline para você ter um controle, como se fosse no Sony Vegas, no Premiere. Aqui do lado tem todas as telas disponíveis para você editar. Aqui tem os efeitos que você também pode mudar, os fades e tudo mais. Está vendo? A cada coisa você pode alterar. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e alterar isso daqui. Eu posso colocar uma imagem no lugar, colocar o meu logo no lugar ou colocar um texto aqui no lugar. Aí fica a meu critério. Eu posso mudar tudo. Se eu quiser, eu posso mudar a imagem de fundo também. Então, é isso. Não tem muito o que explicar. É bem simples de se usar. Aqui você vai adicionando as coisas, objetos, imagens, backgrounds, músicas de fundo, texto. É realmente muito legal. E aqui em cima tem a opção para você salvar e aqui a opção para você fazer o download, para você utilizar aonde você quiser. Ok? Então, é isso. Eu vou deixar o link do site na descrição. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.